No jogo que valia vice-liderança da Série B, a Chapecoense começou melhor. Mas não demorou muito e o esporte foi tomando as rédeas da partida. E Lucas Lima parecia que estava numa tarde inspirada e ele foi criando as melhores chances do Leão. Só que a grande oportunidade foi da equipe visitante. No cruzamento que veio da direita, Bruno Rangel quase chegou para abrir o placar. No segundo tempo, Lucas Lima saiu fazendo fila e sofreu essa falta. E para Marcos Aurélio, daquela distância é fatal. Ele cobrou a falta no canto esquerdo, sem a menor chance de defesa para o goleiro Nivaldo. É esporte 1, Chapecoense 0. Logo depois, Magrão e o Travessão evitaram o empate do time catarinense. Felipe Azevedo, que há muito tempo não marca um golzinho, bem que tentou, mas ainda não foi dessa vez. A Chapecoense não se intimidava e partia para o ataque em busca do empate. Que quase veio após essa cochilada da zaga do esporte. Aí, três erros acabaram custando caro para os rubro-negros. Primeiro, Roger mandou para longe a chance de matar a partida. Segundo, aos 44 minutos, o volante Renan Teixeira saiu jogando errado. Na sequência, o zagueiro Pereira cometeu esse pênalti. O artilheiro Bruno Rangel foi para a cobrança e deixou tudo igual. Chapecoense 1 e Esporte 1. O terceiro e fatal erro ocorreu já nos descontos. Pereira furou feio. A bola parou nos pés de Bruno Rangel e com ele não tem erro. É gol. Final, Chapecoense de virada 2 e Esporte 1. A bola parou nos pés de Bruno Rangel e com ele não tem erro. A bola parou nos pés de Bruno Rangel e com ele não tem erro. A bola parou nos pés de Bruno Rangel e com ele não tem erro.